Eu não me apresentei, eu chamo-me Noel. Noel? Noel. O nome artístico é N-U-3-L. Para quem quiser procurar, N-U-3-L. É o E ao contrário. Ok? Vocês estão todos com isso. É o que é o que? É o gansat. Gansat. Quando eu precisar de você, eu desco meu tongue para te falhar Porque você é o seu próprio agora, você é o seu próprio agora Mas eu saíro de todo o tempo Deve me salvar, me salvar, me salvar, me salvar Eu nunca queria você ser meu Mas o tempo tem que chegar To face who I am now I don't wanna pretend Dan, you're born And with your claws You ripped off my skin And I said, look Honey, you smile at me You're born from a fire That burns in me Me, me, me Fire tiger You cry And I will understand Then I'll cry and wake while you sing You beg me to find my way Feel the love Take it from me Let me sleep for now That's enough to fit myself With dreams It's time to go Let's burn the flowers that you were planting And I can be dark while you're being dying I am living a life I am living a life You know it's to live You know it's to live You know it's to live And every time I love you are alone Música Música